Gengir Noiva, traje finos e elegantes. Gengir Noiva, a linha top no Brasil. Gengir Noiva, patrocinador oficial do Ziz Piará, R$ 8.000. Gengir Noiva, patrocinador oficial do Ziz Piará. 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 É isso aí, é o programa Bom Demais, no patrocínio da Gengen Noivas, no Mi Ceará 2013. Você está acompanhando conosco aqui, diretamente da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, o Mi Ceará 2013. Em 2013, Mi Ceará é um patrocínio Gengen Noivas. É isso aí, é o programa Bom Demais, direto com você pela internet. E essa torcida maravilhosa que está aqui é o Mi Ceará 2013, é isso mesmo. E essa galera maravilhosa torce para quem mesmo? Luísa Brenna, Mi Samburil. Luísa Brenna, Mi Samburil. Vai dar um grito aqui de você, né, apoiando ela. Luísa! Fique forte! É isso aí, é o programa Bom Demais, no Mi Ceará 2013. Amoril, 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 Amoril. Ceará 2013 é... Mi Samburil. Amoril, 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 Amoril. Amoril, 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 Amoril. Amoril, 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 Amoril. Amoril, Amoril. Aproveite esse momento e faça seu primeiro sábio com a Mi Ceará 2013. Lembrando que o dia 28 de setembro em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Mi Brasil 2013 é aconselho na tela da Jean Cabello, Panty. Amoril, 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 Amoril. Agradecer seu primeiro sábio com o Mi Ceará. E a senhora, parabéns, 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 parabéns. Obrigado, meu amor, Rony. Obrigado a todos e até o ano que vem. O que é isso? 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 O que é isso?